Alô? Alô? Alô, bom dia. Bom dia. Meu nome é Thais Calantoni, sou consultora de negócios da Claro, por gentileza, Luiz Carlos. Ele. Senhor Luiz Carlos, eu informo que para sua segurança a ligação ela segue gravada. O motivo dessa ligação é que verificamos em nosso sistema que o senhor é um cliente Claro, correto? Correto. Por conta disso, a Claro disponibilizou para o senhor um plano de internet, onde o senhor terá 4 gigas de dados pagando pelo preço de R$64,90, já com 15% de desconto na mensalidade, vai receber... Veja, veja bem, olha, eu sou cliente de vocês há uns 10 anos e pelo menos há uns 10 anos eu tenho banda larga com vocês já. Não sei porque você está me oferecendo um plano de banda larga. Claro, agradeço e bom dia. Bom dia. Ridículo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.